E ter doido da Páscoa que traz isso pra mim A Jubs, a Jurema, eu ia ter doido assim Oi gente, bom dia! Chegamos aqui, hoje eu tô com duas convidadas lindas e maravilhosas Que é a Jubs Oi gente E a Jurema Oi gente, tudo bem? Eu tô revivendo o chão Porque eu sou cirurgiã Mulher, que isso! E hoje nós vamos fazer um desafio aqui no Broke Heavy No Broke das Broke Heavy Porque hoje é Páscoa, graças a Deus, é Páscoa Olha aqui, Jubs, esquerda, clica lá no Lay Down Pera aí, deixa eu ver Meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá desmaiada? Mulher Tá me revivendo Mas enfim, hoje nós vamos caçar ovo Porque aqui tem o negócio dos ovos pra gente caçar os ovos, né? Enfim, vai funcionar assim Hoje a gente vai fazer o Hard, né? Que é o difícil E a gente vai ter 10 minutos Quem caçar mais ovo, ganha 5 Robux, beleza? Tudo bem Topo Então, pode comer... Calma aí Clica em Hard É Hard ou Extra? Hard, 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 Hard Agora eu vou clicar aqui no cronômetro dos cronômetros Enfim, 1, 2, 3 e... Valendo, valendo! Corre! Não vale olhar! Não vale olhar pra onde eu tô indo Ah, lembrando que o Madar Cega não pode usar veículo, nem animal, nem nada Só pode ir de a pé correndo, entendeu? Tá, se acabar e acabar os ovos Aí, que se acabar todos os ovos, você ganha E ganha os 5 Robux Tá bom Tô vendo um daqui Ó, outro ali Ai, meu Deus, eu tô cego Tô com medo Ai, que achei que vai dar escola Tô com medo, vou ganhar Não, eu vou, sou 80 Não, eu já adoro pra você achando demais Eu já achei 12 Eu achei 6 Eu sou 80 doido Não, não, qual é o seu? Você quer que 80 doido? Vocês não vão ganhar de mim, não O que você achou, então, 80 doido? Achei 6 Pena, eu já achei 12 Ah, já tá ganhando Não, mas você vai perder Ai, a Jurema Mulher, tá confundido com a teu youtuber Que palhaçada Não, a Jurema é a amiga do Calão, uai Oxê Ah, tá, tudo bem Cadê esses ovos? Não acho Ah, eu só queria um carinho Não pode, não pode Senão você vai ser Ai, amiga Ai, não pode nada nessa de acho Não, não pode mesmo Minhas cegas, meus vídeos, minhas cegas Ai, que achei mais outro Tô com 10 Parabéns, vai perder Não vou, não Quem tá hoje sendo PT doido Comenta emoji amarelo Jurema já ganhou, tenho certeza Não, não ganhou nada Sai fora Olha lá onde é que tá o ovo Nossa Aqui Opa 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 Caçando pra perder Que perder o que é que tá doido, meu filho E gente, olha só minha peruca nova Ela é rosa Porque eu sou Muito lindo Nossa, Juante Eu não enxergo Gente, cobre aí Ai, cadê esses ovos? Tô com 15, vocês 20 14 Eu tô perdendo Que história é essa de 20, mulher? Não pode ter 20, não Ai, ela é boa, Jurema Tem no mercado? Ai, aqui, achei Achei mais um ovo Será que tem aqui? Eu não tô achando mais Eu tô triste Tô com 18 Será que tem no aeroporto? Tem, não Achei mais um Tô com 19 Ai, eu tô de 19 Calicórdia Cadê? Ai, a Jurema descobriu alguma coisa Que ela fez Não, longe de mim Longe de você, né, amiga? Será que tem aqui no... Na cova? Não, não tem na cova Ai, sucou Tô preso na cova Você já achou quanto Você é doido? 22 E você, Jurema? Ai, eu achei 20 Eu só não nasci pra caçar ovo, não Nasci pra brilhar É diferente Nossa, se garante Se garante muito Tô perdendo Uai, amiga, você não tá na frente? Não, a Natasha tá na frente O ET2 tá na frente Ele me passou Tá me confundindo com a Natasha Eu não gosto da Natasha mais Mentira, eu gosto assim Um beijinho Será que tem na praia? Não sei Não, não tem na praia, não Se eu tivesse um carro Eu ia na praia Rapidinho, olha Ah, achei um aqui agora Aqui é na raça Aqui vai de a pé Entendeu? Já perde, já perde Só perde tempo Não Não, mas Tá, aqui não tem mais nada Eu vou ter que ir lá do outro lado do mundo E já passou 4 minutos Ai, a gente ainda tem 8 Ou 6 É Nossa, não sabe fazer conta, mulher Ai, meu Deus Ai, eu vou morrer Vai não Sobrevive 4 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos Ai, meu Deus Vocês estão passando de mim Eu vou perder Eu já tô revoltado Vou chegar no ET2 Vou chegar no ET2 de novo Ali, achei, 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 achei Não Não Olha, eu tô perdendo se a Juvis Clodo ganhar Mas eu não quero que o ET2 ganhe Por que? Você não gosta de mim? Porque você tem... Você é muito orgulhoso Nossa, eu não sou não Eu sou lindo Achou um monte de ovo Prima, corre Ah, é? Achou? Ah, não, amiga Cadê? Eu não acho mais ovo Cadê? Ai, gente, que medo Eu quero ganhar Aquelas Do aeroporto Do avião, quer dizer Achei mais ruim Achei 2 Traçada Ai, meu Deus Eu tô achando muito Mentira Eu vou perder Aqui tem isso tudo Ali, ali, ali Tem um Ai, ali, eu vou ganhar Não vai não Ah, tá aí dentro, né? Eu tô com 26 26, 27 Cadê? Cadê? Ai, meu Deus Eu tô com 24 Eu também Ai, meu Deus Eu vou ganhar o ET2 Não vai não 27 Não Para, para, para Não Ai, vai sobrar um Não, você não vai achar Será que tá aqui atrás? Ai, não tá Não, não tá não Não tá não Eu tô com 29 Falta um, gente Eu não acredito Será que eu já vim pra cá? Ali tem mais um Nossa, achei um monte Não 25 Não 26 26 Não, foi 2 Não, não Vou perder 26 Já tô vendo 27 Já tô vendo 27 Nossa, tô vendo 28 Eu tô em último Eu tô triste Vai, amiga Você consegue Você consegue também Tô torcendo Eu não tô torcendo Mas tô torcendo Que eu sou o ET2 Cadê? Aqui Ai, meu Deus E agora? Falta dois Amiga, e agora? Onde é que deve ter? Não sei Meu Deus Cadê o vinho? Eu sou cega, amiga Eu não enxergo Será que tem lá? Será que tem lá, galera? Eu vou lá Não tem esse negócio branco Não tem nada Eu acho que vai tá aqui Gente, eu vou chorar Só falta dois Ai, meu Deus Pra mim falta seis Eu fiquei pra trás Ai, nossa Que susto Jurei ver o último Ai, que susto Só falta um Cadê? Cadê ovo? Eu queria um cavalo Não, não tem essa de cavalo, não Ladrão Ai, gente Eu tô triste Eu vou chorar Já passou sete minutos Não Falta três Eu vou chorar O meu falta um Ai, gente Não, faltam três minutos Três ovos Não Ah, tá Socorro Cadê? Eu não acho esses ovos Eu já tô na praia, gente Mas eu não achei nada Eu vou olhar na escola de novo Gente, eu não sei Eu tô estranhando Calma Quando pegar os treinos Eu tenho que provar Usando o carro que ganha 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 É verdade Boa, boa, boa Tem que fazer isso Não tem nada no banheiro Acho que deve ter no hospital Não, eu acho que eles Já foi no hospital Não, mas eu acho que eles não deixam dentro dos lugares Eles deixam só fora Tipo, não tem ovo dentro Será? É só no mapa Não, eu vou ir ver Vai que tu tá mentindo Ah, achei mais um Achei mais um Vinte e nove Ah, não Estou bem empatado Ah, não Gente Achei mais um Ganhei Aê Ganhei Ah, gente Ah, não acredito Esse doido ganhou Oito minutos Cadê o carro? Vem cá Vem no meio Dá reset Ó, deixa eu ver Onde é que tá o carro Onde é que acha? Tá nos veículos? Não Não Tá no hospital Aqui Nossa, por que tanta agressividade, gente? Desculpa Aqui, ó Não, não vai roubar, não Entra aqui Vamos dar um rolê Bora E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então eu ganhei uma parabéns Aqui pras minhas amigas Obrigado por participarem aqui do vídeo, né? Enfim Uma feliz Páscoa pra todos vocês Aproveitem muito, muito doce Do chocolate Um beijo e um queijo DT doido E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí